Eu também quero falar com você a respeito de um assunto internacional do presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, que ele criticou também o presidente Jair Bolsonaro pela postura de neutralidade em relação à guerra com a Rússia. Ele disse o seguinte, eu não acredito que alguém possa se manter neutro quando há uma guerra no mundo. Ele disse em entrevista à TV Globo. Ele fez uma comparação com a Segunda Guerra Mundial, afirmando que muitos líderes ficaram neutros no primeiro momento. Isso permitiu que os fascistas engolissem metade da Europa e se expandissem mais e mais. O líder ucraniano conversou na segunda-feira com Bolsonaro, a gente lembra, o presidente definiu como segredo de Estado os assuntos que foram tratados entre eles, até chegaram a postar no Twitter e tudo isso. E realmente, né, Kennedy, o presidente Jair Bolsonaro, o próprio presidente ucraniano, postou nas redes sociais, mas pareceu algo mais para demonstrar uma aproximação do que, de fato, demonstrar um posicionamento ali de apoio a Vladimir Zelensky, né, Kennedy? O Zelensky foi até diplomático em relação ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro não está neutro nessa questão. Ele, desde o começo, ele se mostrou muito mais alinhado com a Rússia e com Vladimir Putin. Fez uma visita ao Putin pouco antes da eclosão da guerra e tem tido uma relação com a Rússia, sobretudo no âmbito das Nações Unidas, que a gente não pode classificar como neutralidade. No caso aí, a Ucrânia sofreu uma agressão da Rússia, essa agressão tem que ser condenada. No entanto, há questões geopolíticas que tornam esse conflito algo mais cinza, né, luzes cinzas, não é, preto e branco. E o Zelensky procurou ampliar apoio no momento em que ele está isolado, né? É um momento da guerra em que ele resiste, mas a Rússia consegue se consolidar algumas posições que já invadiu. Ele está procurando alguma forma de conseguir mais apoio internacional com essa conversa com o Bolsonaro, essa entrevista aí à Globo News, mas não me parece que o Bolsonaro tem algo importante a oferecer aos Zelensky. Me parece que é algo menor dentro das relações internacionais, até porque o Bolsonaro não tem peso nas relações internacionais. Ele conseguiu a proeza de diminuir o papel de um país importante como o Brasil no jogo geopolítico. É isso que eu ia te perguntar também, se o Brasil, se tivesse, né, ali demonstrado algum apoio, né, enfim, mais contundente, o que não existe, né, hoje, ou se, enfim, o presidente Bolsonaro tivesse ali uma conversa, talvez, com o presidente Zelensky nesse sentido, se a gente poderia, talvez, estreitar alguma relação, enfim, seria, qual seria o benefício para o Brasil também nesse sentido? Mas, para além disso, acho que tem um papel importante ali, né, de demonstrar o apoio a um país que está em guerra, né, Kennedy, é isso que você falou, é muito importante também. Eu acho que sim, porque é um conflito que está com efeitos econômicos no mundo inteiro, o preço dos alimentos subiu, há uma pressão inflacionária no mundo inteiro. Aqui no Brasil isso tudo foi agravado pela incompetência do Bolsonaro. Claro, portanto, uma atuação do Brasil que ajudasse a resolver o conflito seria muito bem-vinda, né, a Europa e os Estados Unidos também, que tem dado um suporte aos Zelensky para enfrentar a Rússia, eles estão mantendo os Zelensky, a Ucrânia, sobrevivendo nos aparelhos, com oxigênio. Indiretamente, eles já são parte do conflito, tem arrastado isso. Portanto, uma ação brasileira que buscasse, de fato, uma negociação para acabar com o conflito seria muito bem-vinda, mas o Bolsonaro não tem capacidade para isso, não.